Um minuto. Tem? Um homem estava preocupado com a sua esposa, pois ele achava que ela tinha ficado completamente surda. Então ele procurou um médico que lhe disse, quando a sua esposa não estiver olhando, pergunte a ela algo em tom normal e vai se aproximando e repetindo a pergunta até ela começar a escutá-lo. Desta forma, daremos o diagnóstico. Naquela noite, quando sua esposa estava preparando o jantar, ele perguntou, querida, o que temos para o jantar? Como não escutou nada, ele se aproximou cinco metros e repetiu a pergunta, nada ainda. Então ele se aproximou mais cinco metros e perguntou mais uma vez, silêncio total. Por fim, ele quase encostando a boca no ouvido da esposa, perguntou, o que temos para o jantar? E a sua esposa lhe respondeu, frango, é a quarta vez que você me pergunta e a quarta vez que eu te respondo. Muitas vezes achamos que o defeito está com os outros, quando na verdade ele está com nós mesmos. Já pensou nisso?